7 Minutos com Emmanuel Evangelho de João 1,5 Comentário do livro Fonte Viva, 106, intitulado Sirvamos ao bem A luz resplandece nas trevas João 1,5 Comenta o benfeitor Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, a maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso, o cristianismo deixou de surgir No templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa, para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós, sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações e que o mal possa expandir-se, foge à sombra, ao fulgor da luz. Deus, não nos esqueçamos, não nos esqueçamos, de que milhares de quilômetros de trevas, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro do vento, para extinguí-lo. O capítulo 1 do Evangelho de João, é um poema, que tem desafiado a sensibilidade, a inteligência e a capacidade interpretativa de cristãos, ao longo dos milênios. Deus, resumindo toda a história do povo hebreu em alguns versículos, resumindo o livro Gênesis de Moisés, João Evangelista nos conta do verbo divino na criação, Ligando a figura espiritual de Jesus pela primeira vez na literatura cristã, ao grandioso acontecimento da criação, retratado nos capítulos iniciais do livro Gênesis. Pela primeira vez, nós teríamos a informação de que Jesus é o governador espiritual do orbe, em cujas mãos sublimes estão a direção de toda a evolução em nosso planeta. E mais ainda, de que as suas mãos augustas foram as responsáveis pela formação do orbe, atendendo aos designos do Criador. E, nesse poema, versículo 5, diz João Evangelista que a luz brilha, resplandece na treva e a treva não a retém. Como se trata de poesia, João Evangelista usa verbos ambíguos com duplos, triplos sentidos e, ao usar o verbo e a treva não a reteve, nós podemos traduzir como não a reteve no sentido de não aprendeu, não conservou a luz, como também não aprisionou a luz, não foi capaz de impedir a ação da luz. E, no comentário de Emmanuel, nós podemos recolher mais uma preciosa pérola. Quando ele diz que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante da chama brilhante de uma vela, mostrando a penetração e o trabalho sutil e pacífico da luz, mas, ao mesmo tempo, nos deixando uma advertência. Basta um sopro leve de vento para extinguí-lo, exortando-nos ao dever da vigilância. A luz não discute, não polemiza, não disputa, não entra em querelas inúteis, não diminui, não humilha, não ofende, respeita as consciências. A luz simplesmente resplandece e, ao resplandecer, ela atravessa todos os umbrais, todos os ambientes invadidos pela escuridão, consolando, apaziguando, fortalecendo e reerguendo. Esse é o trabalho da luz. é o trabalho da luz. É o trabalho da luz. É o trabalho da luz.